Pois é galera, estou aqui na frente da Move Rental Car, excelente atendimento, eu agora cheguei para deixar esse carro aqui, o Kia Forte, que a gente ficou utilizando nesses dias, foi um carro que nos atendeu perfeitamente, excelente nível, carro novíssimo, pô, 100% e agora a gente vai descer para Miami, então amanhã de manhã a gente vai sair de Orlando, vamos a Miami e como vamos com muitas malas, resolvemos trocar para pegar uma minivan e conforme o combinado, chegamos aqui, antes do horário marcado, o carro já estava disponível aqui na porta, limpinho, perfeito, tanque cheio, para a gente poder fazer a troca e descer para Miami, então eu só tenho a agradecer a Move, mais uma vez, dando um show, filma aqui, Rodrigo, vem cá Rodrigo, esse aqui é o bravíssimo Rodrigo, Rodrigão querido, atendimento nota 10 para a gente aqui, manda um abraço para toda a galera do backstage, para Mari, para você Douglas, para todo mundo, para o Júnior, atendimento nota mil, Thiago também, né? Thiago, sensacional. Galera, nota 10 aí atendendo a nossa família, muito obrigado Move Rental Car, vocês fizeram a nossa viagem ser mais especial ainda, só vem, só vem. Música 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 Pois é galera, eu estou aqui dentro de uma das garagens da Move Rental Car, para mostrar para vocês o nível topíssimo da frota, o Douglas faz um trabalho extraordinário, aqui a gente tem, para quem gosta, um Tesla, muito maneiro, novinho, de última geração, aqui uma Outlander, ali tem uma RAV4, uma CX3, aqui do lado dois guias básicos para a galera que quer uma coisinha mais simples para o dia a dia, esse aqui inclusive, o Rodrigo me falou há pouco, chegou hoje, novinho, do zero, e vem cá amor, puxa aqui comigo, vem cá, vem cá, olha o que a gente tem ali, para a galera que está afim de uma coisinha mais sofisticada, dois brinquedinhos lindos ali, dois Mustangs, um mais escuro, um branquinho, então a frota aqui, altíssimo nível, está de parabéns o pessoal da Move, não preciso dizer né, vem para Orlando, quer alugar um carro? Move Rental Car, usa o cupom do PB, você vai ter um desconto especial e vai ser tratado com todo o amor e carinho, que quem é seguidor aqui da gente, é tratado na Move, então vem para a Move, fecha o contrato, fecha a parceria com eles, que você não vai se arrepender. It's almost like falling in love for the first time, all over again, hold on tight to the feeling, but it's a roller coaster in my head So I'm holding myself on a precipice, and I've been dreaming off the ground So I'm looking for something that's definite, I'm praying you don't let me down It's gotta be, oh, 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 oh,